Você pensou em fazer uma receita apenas com margarina, água, açúcar e chocolate em pó Dona Jura 35%? Ah, então você vai ter que anotar essa receita. É uma cobertura maravilhosa de chocolate que vai ao fogo e rapidamente ela tá pronta. Apenas de 10 a 15 minutinhos levantou a fervura, essa cobertura tá pronta pra você colocar no seu bolo quentinho, hein? E atenção, porque após estirar essa cobertura ela vai ficar crocante, surreal pra você provar com o seu bolo de cenoura. Dá só uma olhada. Hum, me deu água na boca, né?